Olá eu sou Cleitinho das Quebradas e eu vou ser seu anfitrião, e hoje eu estava jogado nos becos com muita dor no cu e com uma cerveja na mão, e depois de parar de fazer aquela cara de quem chupou o limão por causa da enxaqueca, eu refleti muito sobre a vida e era melhor eu parar de beber, mas como isso dá muito trabalho, eu pensei de novo e falei, acho que vou jogar crossfire. E cá estamos, esse povo inteiro é o meu batalhão e eu sou o capitão, infelizmente todos eles morreram numa missão super importante de passar o saco na cara de um dos inimigos que eu matei, mas eles eram grandes guerreiros. E nessa foto é um dia depois de eu recrutar uma pessoa sem o mínimo de experiência sobre usar uma arma, ela acabou atirando num frasco, que tinha o artigo 13 e tinha muita gente por perto, aquele dia foi foda. Então bora começar, eu sou um soldado muito habilidoso e, filha da puta eu já morri, eu sou um soldado tão foda que eu não preciso de mãos para atirar. Vindade um leviossa. Um cara vai aparecer aqui, eita porra, ele tá usando a técnica do canguru albino, meu Deus o chute do coelho leproso. Merda. Quando o pastor ministrava, eu via como saia aqui do altar uma torrente de glória, uma torrente de glória, e pessoas aqui não aguentavam ficar sem pular, não aguentavam ficar sem baixar. Olha o varão aí, ó. Nas crianças, Jesus. Nas crianças, Jesus. Nas crianças, Jesus. Eu acho que o poder de levitação me deixou mais forte, porque ninguém consegue me matar e... Eu matei uma caralhada gigante de gente, e ainda eu saio vivo, eu acho que eu virei um deus do crossfire. Deixa pra lá, só foi sorte mesmo. Como já dizia o Kakashi Hataki, nós perde na vida, mas ganha no jogo, mas eu perdi no jogo também. Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu, reu, reu, dona Chica, cá, admirou o CC, do berrou, do berrou que o gato deu. Eu tenho certeza que não, eu sou real, eu sei. Eu tenho certeza que não, eu sou real, eu sou legal. Eu estou com essa coisa, eu sei. Eu tenho certeza que não, eu sei. Eu tenho certeza que não, eu sei. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti